Meu nome é Ana Laura Lopes, eu tenho 13 anos e eu sou de BH mesmo. Ai, a jurada me olhou tipo assim. Meu Deus, eu tô com muita fome. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que dia é hoje? Terça! Meu Deus, eu sou idiota, né? Eu sou idiota, eu devo ser. Pronto, agora eu tô com esse cabelinho de cachorrinho e com ele continuarei, tá bom? Pra gravar esse vídeo. Gente, eu acho que pra história de hoje, vocês não estão preparados, vocês não estão. Vai todo mundo ficar chocado com a minha burrice. Será que é burrice ou azar? Aí você que decide, burrice ou azar? Deixa aqui nos comentários depois que você vê o vídeo, porque eu quero muito saber. Bom, vamos lá. Como vocês viram no título, hoje eu vou contar da história do dia que eu participei do The Voice Kids Brasil. Pra mim ela podia ser assim, a última história do canal, porque depois dessa eu nem quero mais ter um canal no YouTube, tá? Então é isso, um beijo. Esse é o último vídeo do canal, tá bom? Tchau, pessoal. Pera, antes de começar a assistir esse vídeo assim, mirabuloso, nem sei se essa palavra existe. Se inscreve no canal, tá bom? Vai lá nas minhas redes sociais, anual do Ops F, deixa o joinha, faz tudo isso aí. Lembrando que tá saindo vídeo domingo também, tá gente? Além de terça e quinta. Esse domingo eu soltei o meu cover, tipo assim, mais lindo, o cover mais perfeito do canal. E ele flopou! Véi, é o meu cover preferido. Tipo, de When The Party Is Over da Billie Eilish. E vocês não assistiram. Eu fiquei muito chateada, tá? Vai lá ver ele, porque senão eu vou parar de botar cover, que eu tô ficando triste. E é isso, pode continuar vendo o vídeo agora, que eu desabafei. A Ana Laurinha de o quê? O quê que eu tinha na época? Treze anos? Treze. Treze aninhos, né? Eu nunca tinha feito aula de canto e tal, mas eu sempre cantei com meu pai. Então, tipo assim, eu cantava e todo mundo ficava, meu Deus, perfeita, por que você não se inscreve no The Voice Brasil? Ah, mas... Que isso? Nunca ia passar. Tá doido? Não, se inscreve, você tem que tentar. Hoje eu não sei se deveria ter me submetido, porque é uma frustração muito grande na minha vida. Porém, um dia superarei, porque eu fico triste. Eu fiz treze anos, falei, hum, why not me inscrever no The Voice, né? Eu vou me inscrever, uai. Entrei lá no site, assim, como se inscrever no The Voice Kids. Aí eu vi lá, tinha que mandar um vídeo, beleza. Eu fui lá, falei com meu pai, porque meu pai, pra quem não sabe, meu pai é músico, tá? Inclusive, a gente gravou aquela música lá, Juntos e Xelo Now. É, o meu pai é músico, então eu pedi ajuda pra ele, pra, tipo, me ajudar a escolher a música, o arranjo, não sei o que e tal. O meu pai, meu pai, gente, lê um pouquinho. E o pai do Michael Jackson, sabe? Vocês já ouviram falar que o pai do Michael Jackson falava assim, Canta mais alto, vai treinar 5 horas hoje. E aí ele falava, não, você vai cantar essa música aqui, a gente escolheu a música. Só que, Ana Laura, você vai cantar num tom mais elevado. Vamos subir esse tom, pra eles verem que notas você alcança, com essa voz aí, maravilhosa, que Deus te deu, o papai que fez, coisa linda, do papai. Que música a gente escolheu? Música All of Me, do John Legend, tá? Tirava uma vez, duas vezes, três vezes, cinco mil vezes, aí na última vez, graças a Deus, deu certo. Eu cantei, mó bonitinho lá e tal. Meu nome é Ana Laura, eu tenho 13 anos, eu gostaria muito de participar do The Voice Kids. E é isso, tchau! E aí a gente mandou o vídeo, né? Eu mandei o vídeo, só que eu mandei, tipo assim... Vé, eles nunca vão me chamar, velho, você é burro? E aí eu lembro que, pra você se inscrever no The Voice, você tinha que ter um e-mail, tipo assim, da Globo. E aí eu falei, hum, eu vou criar um, né, só pra isso. Porque aí, o e-mail, se eles me mandarem um e-mail, eu vou ver lá de uma vez, assim, ó, plim, The Voice. Aí eu fiz o e-mail e tal, mandei o vídeo. Gente, eu tava com zero esperança, né? Mas, enfim, passou uns meses, assim, um mês, sei lá, eu tava cantando com meu pai no aeroporto de Confins. Porque a gente cantava lá, às vezes. A gente tinha gravado um CD e tal, e aí eles contrataram meu pai pra cantar lá, às vezes. Aí a gente ia lá cantar, eu vendia os CDzinhos e tal. E aí, eu tava cantando com meu pai lá. Do nada, meu pai recebeu uma ligação desconhecida. E eu lá cantando. E meu pai falou, vai, vou atender, né, vamos ver quem que é. Aham, 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 sim, 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 sim. O que que tá acontecendo? Ô pai, pai, quem é que... Sim, 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 só um minuto, anotando, anotando. Ô pai, é... Me conta. Meu Deus do céu. Aham, tá bom, tchau, obrigado. Aí o meu pai, simplesmente, pegou o microfone de mim, da minha mãozinha e pegou e falou assim... Gente, eu queria anunciar pra todos vocês que a minha filha passou no The Voice Kids Brasil. Sim, ela passou. Gente, eu passei. Eu passei. Tá bom, eu passei no The Voice Kids. Eles ligaram e falaram, você passou, parabéns. E aí eles falaram assim pro meu pai, olha, ela vai ter um mês pra ensaiar a música que ela vai querer apresentar, tá? Pode ser uma só em português ou uma em outro idioma também. Mas aí se ela cantar uma em outro idioma, ela tem que cantar outra em português também, tá bom? Vai ser lá no Hotel Tal, que eu não vou divulgar o nome, que é um hotel que tem aqui em BH muito top. Ela vai cantar ao vivo pros jurados e tudo mais. Não pode usar playback, tem seu, alguém tocando violão, alguém tocando piano, ou então ela mesma. Ou então lá já tem o pianista nosso, se você quiser. Mas eu sugiro que ela já vá ensaiada com alguém tocando. Ah, falaram os documentos lá que eu ia precisar, que eu ia ter que autenticar um trem lá no cartório, não sei o que, no juizado. Um milhão de coisas, né? Porque eu era menorzinha, recebi essa notícia, morri. Infelizmente eu faleci, não pude participar do programa. E aí eu e meu pai, assim, pensando em que música que eu ia cantar. E a gente falando, não, porque você tem que cantar uma em português e uma em inglês, tá doido? Tem que cantar, uai. Pra eles verem seus dotes de bilingüidade. E aí eu fiquei um mês treinando, meu pai chamou um amigo dele que toca violão pra poder tocar pra mim um dia. Porque aí, meu pai, infelizmente, se ele tocasse pra mim, ele ia ter um ataque cardíaco. Todo dia, gente, eu chegava da escola e ia pra garagem de ensaiar com o Thiago. A gente escolheu duas músicas, é Stay With Me, do Sam Smith. E a outra música que eu escolhi foi uma do Lulu Santos, que é apenas mais uma de amor, que é perfeita essa música. E aí chegou o grande dia. Meu Deus, eu fiquei muito nervosa, vai, vocês não estão entendendo? Aí foi eu, minha mãe, o Thiago e meu pai, né? Todo mundo junto e tal, todos nervosos. Mas eu tava, assim, até confiante, porque eu tinha ensaiado muito, 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 muito mesmo. Tipo assim, eu já tava até cansada de tanto que eu tinha ensaiado essa música. Eu peguei, comprei uma roupa nova pra eu ir. Aí minha mãe falou assim, não, vai com uma sainha, um negócio bem com carinha de criança e tal. Pra ele falar, ai, que menina pequenininha que canta bem. Só que eu já tinha uma cara de criança, né? Eu fui com uma sainha florida, assim, um croppedzinho. Passei pouquinha maquiagem. No carro eu já tava assim, né? Infelizmente, no carro eu tava assim. Tipo assim, eu não tava acreditando, velho, que eu tava indo pro Devos Kids. Aí eu cheguei lá no hotel, tava cheia de criança entrando, não sei o que. E aí eu fui entrando, tipo assim, concorrência. E aí eu fui subir no elevador panorâmico que tinha e fui pro andar, que tava sendo os testes. Aí eu fui, entreguei meus documentos, peguei meu número, que era tipo assim, um número, tipo, 72. Eu fui no horário que eles estipularam, né? Porque eles estipulam o horário. Mas mesmo assim, eu esperei bastante tempo, porque tinha muita criança mesmo. E aí eu fiquei naquela salinha lá, tinha até um cafezinho da manhã, assim, um sucrilhos, um iogurtinho. Eu fiquei lá, comendo um sucrilhos e tal. E as crianças tudo lá, aquecendo a voz, assim. E eu assim. Mãe, será que eu posso pegar mais sucrilhos? Eu não fazia aula de canto, né, gente? Eu não sabia técnica, vocal, não sabia nada. Eu só ia lá cantar e ponto, final. Nem sabia que tinha que aquecer a voz, não sabia nada. Aí foi chamando, as pessoas foram chamando e tal. E aí, chegou um moço lá na sala e falou assim. Do número 75 ao 80. Esse número aqui tá no meio. Meu número, é meu... Eu? Aí a gente ficou lá no corredor, sentadinha, esperando. Entrou a menina que tava na minha frente, foi entrando, não sei o quê. E eu só assim, na cadeira. Olhando pra porta, assim, escrito. The Voice Kids Audições. E eu assim. Pai, eu vou morrer. Aí pegou e chamou meu nome. Falou, Ana Laura Lopes de Faria. Aí eu... Sou eu. Aí já ia entrar eu, minha mãe, meu pai, o Tiago e eu. Aí a moça na porta falou, não, 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 aqui. Você tem que escolher uma pessoa pra entrar na sala com você, além da pessoa que vai tocar o violão, tá? Mãe, pai... Aí eu olhava pro meu pai assim, olhava pra minha mãe, desesperada. Tipo, quem que eu escolho, né? Difícil, difícil. Eu olhei pro meu pai e aí eu lembrei que o meu pai... Vocês lembram que eu falei no começo que o meu pai é um pouquinho o pai do Michael Jackson? Ele que tinha me ensaiado, sabe? Se meu pai ficar lá, eu vou morrer. Eu vou morrer e ele, coitado, vai infartar mais ainda, então... Mãe, vamos comigo. Meu pai ficou um pouco triste? Talvez, mas ele entendeu, ele entendeu. Eu falei com ele. Aí meu pai, coitado, ficou lá fora. Ele que me ensaiou, eu larguei o bichinho lá. Ô, meu Deus. Aí, os jurados não eram os jurados do The Voice Kids, né? Pessoas da Globo lá. Aleatórias. Porque também ia ser injusto se fossem os jurados do The Voice Kids, porque senão eles já iam saber quem que ia participar do programa. Não faz um pouco de sentido, né? Isso aí já é um pouco óbvio, né? E os jurados, gente, eles estavam, tipo assim, com o cara de que não tava aguentando mais. Eram três jurados, duas mulheres e um homem. Eles estavam sentados nessa ordem. Uma mulher, uma mulher, um homem. Atrás deles tinha um cameraman, assim, e do lado tinha um cara regulando o som. E aí eu fiquei lá, esperando eles falarem alguma coisa, né? Tinha o homem. Ele nem olhou na minha cara, né? Quando eu entrei, infelizmente, não quis olhar. Ele tava brincando com uma caneta, assim. Aí a moça falou. Fala o seu nome, sua idade e de onde você veio. Apontando pra câmera. Tá aqui, fica a câmera. Na época eu ainda falava um pouquinho afim. Quem me segue há muito tempo sabe, né? Que eu tinha a língua presa, mas enfim. Meu nome é Ana Laura Lopes, eu tenho 13 anos e eu sou de BH mesmo. Tudo bom? Aí a jurada me olhou, tipo assim. Eles deviam estar pensando assim. Nossa Senhora, quem deixou essa minha passagem? Oh, meu Deus. E aí ela falou. Ah, então tá bom, pode começar. Aí eu olhei pro Tiago, assim, tipo. Vai, Tiago. Aí eu comecei com Stay With Me. E aí, beleza, né? Ele começou a tocar lá. Gente, quando eu abri a minha boca, a cara deles mudou totalmente. E eles viraram outras pessoas. O cara lá que tava com a canetinha, ele fez assim, ó. Porque, tipo assim, antes de eu começar a cantar, eu falava com essa vozinha fina, né? Então, eles acharam que eu ia cantar igual uma esquilete. Só que aí, a minha voz, ela é muito diferente cantando e falando. Não sei porquê. Véi, eu lembro muito da cara deles de, tipo assim, chocada, sabe? Porque a minha voz era muito diferente. Muito. E aí eu fiquei, tipo, tô arrasando. Aí eu te reuni a primeira música. Ela falou, pode começar outra. Aí eu falei, tá. Aí eu comecei a cantar. Era do Lulu Santos. A jurada lá, ela começou a fazer segunda voz, véi. Tipo, ela começou a fazer segunda voz. Eles ficaram em pé. Aí ela começou a cantar junto comigo. Gente, quando a mulher começou a fazer segunda voz, pra mim ali... Pra mim ali, eu venci a vida. Pra mim, é só isso que eu preciso. Aí eu terminei de cantar e tal. Eles aplaudiram em pé. Eles agradeceram. Disseram que eu podia sair da sala. Aí eu saí. Aí eu já ia juntar minhas coisinhas pra ir embora e tal. Aí o segurança me parou assim. Você é a número 79? Sou. Não, não, não vai embora ainda não. Você ainda tem mais uma etapa. Todas as crianças que eu tava vendo sair da sala, elas desciam no elevador e iam embora. E aí o cara me parou e mandou eu ir pra outro andar. Aí ele me acompanhou até lá. Levou os meus pais também, né? E aí ele levou a gente pra outro andar. Lá, nesse andar, só tinha eu e mais uma menina. Fiquei sentada lá esperando ela ser chamada. Porque ela chegou primeiro que eu. Ela foi chamada. Demorou um tempo bom. Saiu. E aí a moça me chamou. Aí eu cheguei lá. Tirei aquela foto no painel do The Voice. The Voice Brasil! Oh yeah! E aí a moça tinha uma mesa assim com computador. Entrou eu e minha mãe de novo. E aí, gente? Eles fizeram uma entrevista comigo. Tipo assim, eles perguntaram tudo. Tudo da minha vida. Tudo. Tipo assim, pensa em tudo. E eu fui só falar na verdade e tal. Aí no final da entrevista a moça olhou pra mim e falou assim. Olha, se você passar, você vai receber um e-mail te parabenizando. Falando pra você comparecer lá na audição, né? E se você não passar, você também vai receber um e-mail agradecendo pela participação e tudo mais, tá bom? De qualquer forma, você vai receber uma resposta. Aí ela disse que eu tava liberada, que eu podia ir embora. Aí eu fui embora. Super, tipo assim, feliz com o teste. Porque aparentemente eu tinha ido muito bem, né? Eu fiquei, tipo assim, de cara deles terem aplaudido de pé e de eu ter ido pra outra etapa, sabe? Foi passando um tempo. Eu falei, hum, vou verificar o e-mail. Quem disse que eu lembrava a senha, né? Do e-mail que eu tinha criado. Vocês lembram? Não me recordava, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. É só comigo que essas coisas acontecem, será? Eu tinha anotado no papel, perdi o papel. Sumiu. Desapareceu. Não consegui entrar no e-mail de jeito nenhum. Qual que é o meu problema? Meu Jesus, eles vão mandar o e-mail nesse negócio aqui. Eu não vou ver nunca. Que bom, né? Aí eu procurei lá um jeito de, tipo assim, eu passar o e-mail pro meu e-mail normal, sem ser o e-mail que eu tinha criado, enfim. Eu dei um jeito lá de trocar o e-mail. Não sei, nem lembro como que eu fiz isso. Mas aí eu troquei pro meu e-mail, tipo assim, atual mesmo, que eu usava. E foi passando tempo, foi passando tempo, foi passando tempo e nada. Deu receber nada. Até o último dia de começar o DevOps, eu tava assim, não. Eles vão me mandar, eles vão me mandar o e-mail. Eles vão me mandar o e-mail falando assim, parabéns. Vem amanhã que você passou. Eu nunca recebi nada. Aí eu fico me perguntando, será que eles me ligaram e me atendi? Será que eles me mandaram o e-mail e eu não consegui entrar no e-mail? Será que eles esqueceram de mim? Nunca vou saber. Nem quero saber. Eu nem quero tentar entrar no e-mail que eu criei. Não quero. Se eu achar a folha que eu anotei a ceia, eu nunca vou abrir. Imagina eu entro lá e tá assim, parabéns, você passou no DevOps Kids. Ah, meu Deus. O que que eu sou assim? Alguém me explica o que que eu sou assim? Eu fico revoltada até hoje. E aí quem sabe não me entende de novo. Não sei. Não sei, eu fico triste. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Apesar de que eu fiquei muito brava. Eu gosto de pensar que às vezes não era o momento, né, de eu participar. Então, sei lá. E agora eu só posso participar do DevOps Raduto. Eu nunca mais tentei de novo porque eu fiquei muito brava comigo mesma. Quem sabe, né? Um dia eu tente de novo. Eu queria. Porque assim, né? Ia ser uma oportunidade perfeita, né? Fala sério. Dá o joinha no vídeo, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou da minha lerdeza, da minha burrice, tá? Se você acha que eu devia tentar de novo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Me conta aqui se você já participou, já tentou participar do DevOps. Como que foi sua experiência também. Me sigam lá nas redes sociais, tá? É Ana Laura Lopes F. Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal toda terça, quinta e domingo. Manda esse vídeo aqui pra um amigo. Fala assim, amigo, quando você se inscrever num programa da televisão, você fica de olho no seu e-mail e não pede a senha. Não seja burro. E também coloca a ração na vasilhinha do seu gato e do seu cachorro. Pra ele não ficar com fome. E é isso. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!